e recentemente a ministra dos esportes declarou que os esportes não são esportes será que tem fundamento isso vamos discutir aqui abertamente bater papo e discutir sobre o assunto os esportes são esportes ou não e eu aumentaria a pergunta inclusive os esportes são videogames ou não vamos ver vamos conversar aqui e discutir sobre o assunto beleza bom primeira coisa antes de qualquer coisa assim não existe um uma um consenso tá cada um tem uma opinião e é questão de opinião mesmo tá não existe o certo ou errado aqui eu vou dar minha opinião nesse vídeo como todos os vídeos que eu trago aqui no canal nessa nessa série aqui né nessa série que a gente tá discutindo abertamente sobre o assunto na minha opinião os esportes não são esportes só que também não são videogames eu colocaria ele numa categoria híbrida tá primeira coisa é o esporte poderia para a olimpíada o o primeiro ministro não lembro de que país ele declarou que ele vai trabalhar para os esportes irem para uso para as olimpíadas eu também acho que ele não deveria ir para as olimpíadas eu acho que ele não deveria ir primeiro ele não é um primeiro não é um esporte para mim esporte tem que ter atividade física na minha opinião tem que ter atividade física a mas o xadrez não tem atividade física e é considerado esporte também desculpa mas vou ser sincero eu acho que xadrez também não deveria ser considerado esporte na minha opinião do mesmo jeito que o esportes não é esporte o xadrez também não é isso é minha opinião pessoal toda hora eu vou ter que repetir aqui né que aí vai vai ter um rei ter do xadrez sei lá enfim mas o que acontece o esporte tem uma outra característica que o xadrez não tem por isso que o esporte é mais complicado ainda porque não é só a questão de atividade física é a questão de ter dono né o xadrez não existe o direito os direitos autorais do xadrez não existe qualquer um eu posso fazer meu tabuleiro de xadrez aqui e vender o esporte tem dono cada jogo né league of legends tem o dono entendeu todos eles tem o uma empresa por trás então não tem como efetivamente não tem como isso se tornar um esporte olímpico porque tem uma empresa por trás lucrando com o topo com todos os movimentações daquele esporte então o a mas ou a olimpíada também tem sei lá olimpíada ou enfim o futebol tem a fifa por trás ou tem a liga sei lá o que sim também tem uma liga por trás então por isso que eu tô dizendo não existe uma não existe um consenso não tem outro certo ou errado é uma discussão muito mais complexa que isso né agora sinceramente eu acho que esportes independente se eu gosto ou não tá eu o meu gosto pessoal não estou levando em consideração eu posso falar meu gosto pessoal também se vocês quiserem mas não é eu não tô levando em consideração eu tô levando em consideração outros fatores nessa 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 equação aqui né eu no final eu posso falar se eu gosto ou não não no final eu deixo para o final por enquanto eu tô analisando friamente tá eu acho que que deveria existir um uma olímpics vamos dizer se eles criaram uma olimpíada eletrônica por exemplo né e aí sim aí sim vale qualquer coisa vale tudo bota street fighter bota bota dota bota o que você quiser lá entendeu é uma olimpíada eletrônica financiada veja bem financiada por essas empresas empresas acho que aí faz sentido essas empresas se tornariam o comitê entre aspas olímpico dos e esportes e aí você aí o qual é o conteúdo dessas ele é olimpíadas eletrônicas qual seria esse conteúdo seria definido por essas por essa liga de empresas vamos dizer eu acho que seria o jeito mais que faria mais sentido né é na verdade eles nem precisam disso né porque já estão faturando bilhões sem isso mas eu acho que faria muito mais sentido realmente é para mim assim esporte tem que estar vinculado necessariamente a é uma pergunta inclusive mas eu acho que sim com a o exercício físico ou esporte é a a competição primeiro tem que ser respondido essa pergunta não tenho resposta para isso na minha opinião na minha opinião é exercício físico tem a ver com superação física né agora você clicar lá só a sua habilidade motora com mouse teclado ou controle enfim também é uma habilidade física pergunta fica no ar tô jogando pergunta mais do que respondendo eu tô jogando perguntas aqui né é muito complexo uma questão muito complexa mas eu acho que deveria existir sim uma modalidade é uma outra olimpíada uma olimpíada eletrônica tá eu acho que não dá para misturar eu acho que não dá eu acho que não é só competição né não eu não poderia poderia é não faria sentido tá não para mim não faz sentido bom opinião pessoal tá eu amo videogame mas eu nunca é minha opinião eu nunca jogo competitivamente eu não jogo pela competição e eu não jogo eu não jogo para ganhar o ponto eu tenho dez pontos você tem cinco eu ganhei eu nunca jogo por isso mas a minha opinião né o videogame para mim é uma jornada eu jogo pela jornada pela 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 aventura né mas tem gente que joga pela competição tudo bem também tudo bem deixa de ser videogame passa a ser um esporte e deixa de ser videogame é uma questão que tem que ser respondida eu não sei eu não tenho resposta para isso né para mim tudo é videogame né são videogames diferentes eu não gosto de repetição eu não gosto de jogar a mesma fase eu jogo a fase uma vez e para mim tá bom já para mim tá bom tô satisfeito eu não vou jogar mil vezes aquela fase para tentar ter uma pontuação melhor eu como jogador eu tenho esse esse gosto agora tem gente que joga para ganhar do 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 outro lá online tudo bem tá bom tudo bem também é válido né agora por isso tem que ser um esporte olímpico tem que ter financiamento olímpico eu acho que não financiamento acho que não tem empresa por trás movimenta bilhões movimentam bilhões então não faz sentido ter um financiamento é público com uma verba olímpico não faz sentido nenhum nenhum né e quem quiser financiar que a empresa financiar né a empresa o dona do dota a empresa dona do lol financiar entendeu é é é um é um negócio ela é um negócio não que não que não que não que não que o futebol o judô ou seja lá qualquer coisa não seja um negócio também também é um negócio né e também tem tem confederações controlando mas é diferente né pessoal é diferente você há de convir que é uma coisa completamente diferente não dá pra gente comparar né bom é isso essa minha opinião aí talvez meio controversa talvez mas é pra mim pra mim não faz sentido considerar um esporte um um esporte olímpico não faz sentido não faz sentido é isso vamos pensa quem gosta disso pensa se mobilizar para ter uma e olímpics é isso é é a moral da história essa xadrez é um esporte olímpico é é é o problema a gente tá no xadrez aqui né porque xadrez também não seria mas tá lá né então tem esse problema na minha opinião o xadrez também não tem que tá do mesmo jeito que o o lol não tem que tá o xadrez também não tem que tá lá é outra coisa não é olimpíada né enfim é isso minha opinião agora eu jogo pra vocês pessoal qual a opinião de vocês sobre o assunto e esportes é um esporte olímpico é é é pode entrar para a olimpíada ou não o que que vocês acham disso é isso quero a opinião de vocês lembra de dar um like pra gente se inscreve no canal clica no sininho de notificação e lembrando pessoal vocês gostam dos vídeos aqui do canal desses vídeos opinativos também espalha passa pra frente vamos vamos fazer circular aí a palavra beleza beleza e outra coisa lembrando que a gente tá com um sistema de membros aqui para tentar viabilizar o canal tá sendo difícil manter o canal mas eu adoro fazer aqui adoro falar de videogame conversar com vocês tem comentários muito bacanas aqui embaixo considera a possibilidade de se tornar membro para ajudar a gente aqui e você vai receber um conteúdo muito bacana do nosso jogo imediatamente você se torna se tornar membro você vai receber cinco horas de make-off do surrealidade já tá à disposição já tá no ar aí para para o pessoal então é imediatamente é um cafezinho com o valor de um cafezinho você recebe esse conteúdo beleza espero que vocês tenham gostado valeu pessoal e até a próxima